Fala pessoal, beleza? Aqui é o Junior falando, trazendo mais um vídeo de SnowRunner para o canal. E é pessoal, o vídeo de hoje, vamos fazer mais uma tarefa pessoal, e vou utilizar aqui o caminhão que a gente pegou no nosso último vídeo, né? Que a gente ganhou ele. Então a gente vai estar utilizando, a gente vai fazer aquele instrumentos perdidos, né? Eu tenho que entrar na garagem aqui pessoal, rapidinho primeiro. Vamos ver se ele vai dar conta, né? Eu tenho que entrar aqui porque eu tenho que equipar ele. Personalizar, módulo de carroceria, eu vou ter que botar aqui o... Cadê? Tomara que pegue, né? Aqui, isso aqui que eu quero botar nele, tá? A gente tem que botar isso aqui nele, grua de carga, né? Botar nele isso aí, e aqui está a roda baixa, que a gente já pega o implemento ali fora. Deixa eu só sair ali para fora já da garagem. Beleza, né? Tarefa. Instrumentos perdidos. Estava tudo correndo bem com a reforma do pier de Zinegorks, até que perderam um carregamento de equipamentos imprescindíveis. Ainda em trânsito, encontre os equipamentos e entregues no pier, por favor, né? Os equipamentos estão espalhados, né pessoal? A gente tem que estar entregando eles aqui, né? Nesse local. O que eu vou fazer? A gente está aqui em cima, né pessoal? E começa lá em cima. Eu vou dar um corte no vídeo, eu vou me posicionar lá em cima nessa primeira carga. Aí eu pego ela, e aí eu venho com vocês, a gente pegando todas as cargas, né? O videozinho aí vai ser mais longo hoje, né? A gente vai vir aí, caminhando de lá até aqui embaixo aí, pegando tudo, né? Só que aí essa primeira parte aqui agora eu dou um corte, busco lá, né? Combustível, não sei se vai dar, não sei se no meio do vídeo eu não vou ter que pegar aí um caminhão. Ali que a gente vai passar pelo Royal ali, tem qualquer coisa, eu abasteço dele, se ele tiver ali agora já alguma coisa, né? Só pegar aqui o implemento, engatar o implemento. Opa, botão errado. Apertei sem querer, ó, engatar, implementa, a gente consegue estar botando as quatro cargas aí em cima, né? Agora eu vou lá, né pessoal, dar aquele corte quando eu estiver lá na primeira carga, eu volto aí com o vídeo pra vocês. E aí pessoal, estou chegando aqui no local aqui pra gente estar pegando a primeira carga, tá? De caída e tal. Combustívelzinho, né pessoal? Tem que tentar ir não usando o AWD, tá? Eu estou indo na lenta aqui e o bloqueio diferencial, tá? É o que eu estou utilizando, porque se eu ligo o AWD, ele gasta combustível demais, tá? Esse caminhão. Vamos ativar a âncora aqui. Modo guindaste. Faz tempo que eu não uso guindaste. Vamos ver se eu me acho aqui rapidinho aqui agora pra estar utilizando, a gente pegar nessa primeira carga, né? Posso perder muito tempo? Ah, LB. Aqui eu baixo, aqui eu levanto. No Y eu puxo também. Beleza. Só girar aqui e colocar ali a carga, né? Eu não vou ficar preocupando em estar ajeitando a carga, tá pessoal? Eu vou colocar ela. Aqui eu já posso largar, ó. Não vou me preocupar. A gente pode botar ali e empilhar a carga. Deixa eu só vir aqui. Empilhar a carga, né? Ele já vai empilhar. Restaurar a guindaste. E a gente pode estar indo embora, né? Só que enquanto eu estou parado aqui, que eu vou demarcar o caminho que a gente vai fazer, que eu não fiz isso. Tá, deixa eu dar ali uma pausa, né? A gente tem que vir por aqui agora. Beleza. Aqui. Show de bola. Percurso. É longo é, né? Mas se a gente não passar trabalho demais, a gente consegue estar chegando. Eu vou passar de novo. Vou abastecer ali o que der para abastecer. Olha, a gente vai embora. Aqui, aqui. Aqui a gente vai pegar a segunda carga. Aqui embaixo, né? Beleza. A esse lugarzinho aqui que vai ser complicado de a gente estar passando. A gente vai ter que passar ali, né? Vamos ver se a gente vai conseguir ou se eu vou ter que vir com alguma coisa ali resgatar. A gente poderia estar entregando lá a carga, mas não, né? A gente vai vir aqui primeiro. Vamos pegar as quatro cargas para depois a gente estar entregando. Todas de uma vez só, né? Aqui a gente vai passar ali, chegar ali. Beleza. Acho que a gente chega por aqui, né? Ali. Pelo menos eu acho, né? Beleza. Demarquei tudo. Vamos embora. Agora eu tenho que sair daqui primeiro. Primeira coisa é eu tenho que tirar da lenta. Vai bater na árvore lá? Não, né? Consegui desviar dela. A gente sem estar no bloqueio no AWD, a gente gasta uns 6, 7 litros por minuto, tá, pessoal? Gasta pouco. Só que quando eu ligo o AWD vai para 12, 13. O pergulho dobra, assim, de consumo. Beleza. Agora aqui dá para a gente estar saindo de frente já, eu acho. Dobrei tudo errado aqui agora. Solta o guincho. Beleza. Vai, 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 vai. Tração está só nas traseiras ali, né? Tração está só na roda traseira. Eu botei 6 horas da manhã no jogo, tá? Com essa mais escurinha assim, né? Mas... Beleza, vamos embora. Olha aí, ó. Nem está na lenta. Nem bloqueio diferencial, né? Vou botar aqui logo nos dois. E a gente vai assim, né? Tem aquela coisa. O negócio esquema, pessoal, é não passar pelo meio lá, né? Vai pelo meio do mato. Vai pelo meio do mato que pega... Pega tração, não passa no atoleiro, né? Fica mais fácil a gente estar passando pelos locais. Então, para mim, é um erro deles. Deveiam ter metido o atoleiro ali na beirada da estrada já para... Para não ter como fazer isso, né? Os atoleiros, eles estão mais no meio ali na estrada. Na volta ali, ó. Estava para ter... Ali o set era eu ter passado por trás. Eu vim por trás ali antes. Agora vai aqui. Passou já, né? O caminhão ali, o Royal, está aqui assim na frente. Vamos ver se a gente consegue ali completar aqui o nosso tanque. Vamos ver se a gente consegue ir até o fim depois, né? Combustível que está aqui, eu passei ali e já abasteci, tá? Um pouco, então. Não sei se vai dar para ir até o fim depois. Beleza. Essas marcaçãozinhas estão pelos cantos aqui. Não vou ligar o AWD. O consumo bateu lá. Oito litros ali agora com um minuto. Seis, ó. Daqui dá para abastecer lá ou não? Para que dê, né? Não tem que puxar até ali. Resgatar, reparar. Trocar veículo. Não, eu levo. Eu estou falando o Royal, o Royal é o Tiger que está aqui, né, pessoal? É que eu estava olhando o caminhão Royal, estou desde o começo falando errado. Desligo o motor. Trocar veículo novamente. E agora aqui, eu acho que dá, né? Beleza. Eu praticamente vou deixar ele quase sem combustível. Danado. Lenta. Bloqueio diferencial. Se eu ligar o AWD, é pior o consumo. Então, vamos tentando se virar aqui só no guincho, na lenta e no bloqueio diferencial. Bloqueio diferencial é só o desnível, né? Para ele tocar ali a tração para as rodas. Algo assim desse tipo, tá? Não sou nenhum especialista em caminhão, né, pessoal? Se alguém souber aí explicar melhor. Mas ele usa aí pelos desnível. Agora eu tive que ligar o AWD, não teve jeito. Mal o consumo lá para quanto vai, ó. 12, 13. Mas a gente utiliza o mínimo possível, né? Não estava pegando o gancho para frente, mas aqui já vou desligar de novo. Beleza, acelera. Vamos lá. O problema é a terceira carga ali, eu acho, hein? O local onde está a terceira carga ali para a gente estar passando. Acho que vai ser o pior. Tive que ligar o AWD de novo. Está na lenta alta ali. Sem querer eu baixei. Beleza, aqui, ó. Aqui o atoleiro está lá, né? Se meter aqui do lado, a gente passa mais tranquilo. Aqui eu vou pegar na beirinha ali do troço ali, não, né? Mas aqui, ó. A gente pega mais tração, né? E assim a gente vai indo. Mas já gastou 12 litros ali de combustível da... Só esse pedacinho, ó. Vai, né? O tanque dele não é muito grande. É 220 litros só. Está indo, o que que enganchou? Na arvorezinha ali, né? Já desliguei o AWD de novo. Liguei só para... Forçar ali para a gente estar passando. O guincho, o guincho vai usando, né, pessoal? Sempre quando der, tenta usar para acelerar, né? Aqui como está na subida, está forçando o motor mais. Aí o consumo aumentou, ó. Beleza, ó. Segunda carga está aqui já. Só fazer essa curva direitinho. Beleza. Acho que daqui eu consigo pegar ela. Puxa o freio de mão. Ativar. Modo guindaste, né? E vamos lá. Pegar aqui a segunda carga. Alcança ou não alcança? Ah, sério que não alcança? Ah, pegou, né? Beleza. Nem vou reclamar. Puxa. E saque, né? Beleza. Ele tocou o guincho para o lado e pegou. Não reclamamos, né? E isso é um pouco mais. Tá, aqui a gente tem que largar, né, pessoal? Bota ali empilhar. Carga. Ó, desempilhar a carga. Empilhar a carga, né? Que aí ele empilha. Restaurar o guindaste. E vamos nessa, né? Solta o freio de mão. Duas cargas já está aí. Vamos para a terceira. Na terceira que eu falei. Que eu acho que é o pior ali que a gente vai ter que passar. Não tem muito lugar de enganche. Aí essa curvinha aqui também, hein? O que você está fazendo? Bora. Não vai trancar aqui o caminhão aqui agora. E nem tombar ele. Segura. Caraca, foi por pouco. Por pouco o caminhãozinho, não. Não tomba. Beleza. 194 litros. Eu acho que aqui é onde a gente vai gastar muito combustível aqui agora. Já está passando isso aqui, né? Eu quero ver se eu consigo pegar a carga sem entrar dentro d'água primeiro. Sem entrar no atoleiro também. Pô, bem que eu vou entrar no atoleiro aqui agora. Tem jeito, né? Tá, freio de mão. Vamos lá. Vamos tentar aqui pegar. Ativar a âncora. Modo guindaste, né? Será que eu conseguir alcançar ela aqui? A outra lá eu consegui, né? Não vai alcançar essa. Aí, ó. Beleza. Isso, a carga. Tô de bola. Só colocar ali agora. Partiu pegar a última, né? A câmera fica enlouquecendo. Opa, baixa. 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 Dá pra posicionar ali agora? Será ou não? Não vai dar pra posicionar. Sair aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui, né? Pô, é que a ré aqui agora eu não vou conseguir dar. Ó, a âncora ali como é que ficou. Ativar a âncora. A gente guarda ela. Beleza. Sai aqui. Freio de mão. Sai da... Liga o AWD. Será que eu dou uma rézinha? Consigo ou não? Aí sim, hein? Freio de mão novamente. Desligo o AWD ali por enquanto, né? Ativa a âncora. Modo guindaste. Beleza. Vamos, levanta a carga. Tá, issar. Tô tentando issar a carga e não tá issando. Beleza. Agora baixa. Uma coisa, a gente não consegue colocar lá atrás, né, pessoal? Então isso aqui... Ah, não vai cair, né? Ah, consegui pegar ali. A posição dela é na direita, pelo menos, né? Pra não cair. Baixa aí. Posso soltar? Posso. Beleza. Aqui. Desempilhar. Empilhar a carga. Tá? Restaurar o guindaste. E vambora. Aqui vou ligar tudo que eu tiver direito logo, pra não... Não brincar, né? Vou só tentar passar. Até que ele tá passando legal, né? O batedor aqui sofreu pra tá passando aqui. É. Tava passando legal, né? O enganche que tem é só esse. Ah, tem outra arvorezinha um pouquinho mais pra frente. Mas eu acho que aqui... Vou tentar pegar aqui no... Beleza, pega lá. Tô de bola. Vai, 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 vai. Só mais um pouco. Achei que ia ser pior, hein, pessoal? O princípio tá... Tá indo. Só tem que cuidar aqui que... Se eu botar muito pra lá, eu vou inclinar demais esse... Esse caminhão. Mas foi, hein? Tá. Tem que botar no atoleiro. Tem que lembrar que tá indo porque eu tô com a WD ligada, né? Tem que desligar logo esse é a WD. Nem que tem 174 litros de combustível ainda. Acho que dá pra gente tá indo. Só vou desligar logo aqui. Se ele atolar, a gente liga de novo. Beleza. Passando pelos cantinhos aqui, né? Onde é mais seco, ó, pessoal. Calma. Vai passando onde tá mais seco. Ligo a WD aqui um pouco. Incho também porque... Mesmo com a WD... Não foi. A WD quando eu ligo, nada mais que liga a tração lá na frente também, se eu não me engano, tá? Quando ele não tá com a WD ligada, ele tá com a tração só nas rodas de trás ali, se eu não me engano. Beleza. Pode desligar. E show de bola. Vamos lá pegar a última carga agora? Beleza. Aqui. O local da entrega é ali, né? Mas a gente vai pegar a última carga pra gente tá entregando tudo de uma vez só, né? Beleza. Aqui dá pra tirar um pouco da lenta. Deixa eu ver que o consumo aumenta. Bastante. Vixe. Curva totalmente errada eu fiz aqui agora. Vou tentar forçar. Não vou dar ré, não. Vambora. Esqueci que eu tava dirigindo a carreta, né? Tem que abrir pra fazer a curva. Acelera. 150 litros. É, combustível deu. Já ali a gente pega a carga e a entrega é do ladinho aqui. Princípio de boa aí pra nós agora. Deixa eu botar na... Na lenta aqui logo. Boqueiozinho diferencial de novo. Vai já dar aquela diminuída aí que tava gastando bastante. Vamos fazer besteira aqui no final agora, né? Vamos até aqui agora sem fazer besteira. Fazer besteira aqui na última carga agora. Ó. Ó. Ó o que eu falei. Ó o que eu falei. Segura. Caraca. Lenta. Tirei da lenta. Da ré. Não. Não. Sério isso? AWD. Não. Ó o que eu falei, né? Fazer besteira aqui, ó. Perto da última carga. Aí sim, né? Agora eu vou ter que ativar a âncora de novo. Modo guindaste. Pegar a carga, né? Colocar ela no caminhão. O problema não foi perder a carga. Eu quase tombei o caminhão. Quase que eu tombo o caminhão. Beleza. Solta aí. Saí aqui. Empilhar a carga novamente, né? Restauro o guindaste. Não. Foi por pouco aqui agora a situação. Volta na lenta. Coloquei de diferencial. Liga. Ó se eu não jogasse o guincho ali na hora. Se não tivesse aquele enganche que eu peguei ali. Tinha tombado. Aí sim, né? Aí eu vim falando. Cuidado pra não fazer besteira. E aí eu vou lá e faço aquilo ali. Beleza. Chegando aqui, né, pessoal? Chegando aqui pra gente pegar a nossa última carga. Atoleiro ali, tá? Complicado aqui. Tentar botar aqui assim. Daqui eu acho que eu alcanço ali pra estar pegando. E aí, pessoal? Vamos pegar aqui agora a nossa última carga, né? Deixa eu ativar a âncora aqui agora. Modo guindaste. E pegar ela ali, né? Enfiei bem ele lá pra frente. O caminhão a gente consegue tá... Ué. Por que que eu não tô conseguindo... Engatar ali agora? Beleza. Carga tá ali. O motor tá ligado. Não entendi agora. Ah, agora apareceu. Liga o motor. Modo guindaste. Ou aí não tá aparecendo ali o troço pra pegar a carga? Aí sim, hein? Vamos tentar de novo. O que é que tá acontecendo? Ativar a âncora. Restaurar guindaste. Vamos ativar a âncora novamente. Ativar a âncora. Modo guindaste. Bugou o bagulho. Só que falta, né? Saí do controle de guincho. Modo guindaste. Âncora. A âncora aqui eu consigo recolher ela. Baixar, né? Ocutar controles. Engatar, desengatar a carga. Ah, não entendi agora. Tem que dar uma rézinha aqui com ele. E ver o que é que tá rolando. Desligar o motor. Bugou. Legal aqui agora, hein? Deixa eu só ativar a âncora aqui. Freio de mão tirar ali. Tentar dar uma rézinha, né? Ah, se eu não tirar da lenta, a gente não dá ré nenhuma. Tentar dar uma rézinha e chegar ali no... Na carga ali de novo pra ver. Dar um tostãozinho nela aí, sei lá, vamos ver. Remover carga, desempilir a carga. Restaurar guindaste. Ativar a âncora de novo. Modo guindaste. Bugou. Bugou o bagulho. Não tá aparecendo ali pra engatar, pegar a carga. Agora tá aparecendo o guincho ali, né? Carga do guincho e tudo mais, mas aqui não, né? Fechar o jogo, abrir o jogo de novo aqui, pessoal. Pra ver o que acontece aqui agora. E aí, pessoal? Eu abri e fechar o jogo aqui, tá? Resolveu, tá? Bugou o jogo. Bugou. Beleza, vamos lá pegar aqui a última carga aqui agora. Posicionar ali no caminhão. E lá vejo entregar, né? Caraca, tô com o troço levantado na... Nas alturas lá. Agora não baixa pra frente. Vamos lá. Içar. Baixar. Tô tentando botar pra ir pra frente. O troço não tá indo. Vamos ver se ele dá aqui... Empilhar carga. Desempilhar carga. Empilhar carga. Deu. Beleza, né? Restaurar a guindaste. Deixa eu só ver por onde que eu vou estar saindo aqui agora. É, manobrar pra voltar. Por ali não vai dar. Eu vou ter que fazer a volta por aqui, ó. Eu acho que vai ser a melhor coisa pra eu estar fazendo. Por aqui pelo meio, acho que eu não consigo passar, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Se dá pra gente se aventurar ali. Acho que não, né? Aqui assim, se eu conseguir se engatar ali assim, eu acho. Se eu conseguir passar aqui assim, eu acho que dá, hein? Ali eu tô batendo em alguma coisa. Não, né? Quero botar na lenta. Bloqueio diferencial. Ah, lenta não vai, né? Bloqueio diferencial mesmo. Consegui entrar ali. Se eu conseguir entrar aqui, acho que a gente consegue passar. Ah, nem vou demarcar ali o caminho agora. Beleza, puxa no guincho. Mostra a força, caminhão. Beleza, porém que tem um atoleiro aqui pra passar, ó. Até aqui a gente veio. Agora travou agora de vez. No que que a gente travou, eu não sei. Vou dar uma rézinha, pra frente não tá indo. E ali pegou no toco. Provavelmente é toco que tá pegando. E aí a gente não consegue tá passando, né? Ali é algum toco que eu tô batendo ali, ó. Onde é que a gente tá batendo? Sei lá onde é que eu tô batendo ali. Pra mim que agora eu não consigo ir pra trás. Consigo ir pra frente. Beleza, né? Consegui. Trancar o caminhão aqui. Consegui, né? Consegui a proeza. Quis inventar, né? Por que que não dá pra passar por ali? Beleza, tô tentando virar aqui, ó. O caminhão e puxar pro lado ali. Deixa eu ver se a gente vai aqui pro lado, pelo menos. O que que engatou ali, eu não sei. Que a gente não sai. É, beleza. Olha a besteira que eu fiz aí agora, hein? O caminhão nem do lugar não sai mais. Que beleza. É, como é que é ali? Eu não vou conseguir passar aqui no meio assim. Só que, ó, vai. Estou trancando mais ainda. Cada vez ficando mais trancado. Beleza. Será que eu giro aqui, ó, o caminhão ali agora? Beleza, né? Vamos ser aventurando. Ali tem um toco ali, ó. Se eu não enganchar nele... 88 litros de combustível. Enganchei no toco ali, né? Falei, ó. Se eu não enganchasse nele, né? Vai, vai. Como é que agora não vai pra frente? Não vai pra trás? Não vai pra lugar nenhum. Caminhão. Bora! Caraca! O que é que eu fui fazer, né? Eu vi que tinha aquele toco ali, mas quis inventar ainda. Beleza. Faz assim que a gente... Tenta aqui se virar. Vamos ver. Pra frente também não vai mais? Vai. Vai. É que eu puxo na marra ali o troço ou não? Deixa eu só dar uma olhada aqui no mapa, né? O que que eu tô inventando, né? O bagulho nem anda. O bagulho nem anda. Nem andar não anda. Mas é que eu vou tentar empurrar aqui assim agora. Bater nele. Ver se ele... Vai pra trás? Não, né? Agora eu também não consigo andar com o meu caminhão aqui. Olha a besteira que eu fiz. Por que que eu não fui pela estrada? Já teria chegado lá. Vai que se inventar, né? Vai que toma choque mesmo. Ver se eu consigo engatar o implemento aqui agora. E agora eu consigo dar ré aqui. Ah, beleza. Pelo menos consegui... Desprender ali, né? Um pouco. Só um pouco. O problema é que aqui agora... Tá, eu vou ter que desengatar de novo. Ó, desengato o implemento. Beleza. Tá, já sei por onde que eu vou tentar sair, né? Só tem que conseguir... Posicionar o... O caminhão. 70 litros de combustível. Dá pra gente tá saindo e chegando lá. Tá, só tem que posicionar o caminhão ali que eu acho que eu vi a luz pra eu tá saindo daqui agora. Da encrenca que eu me meti. Aqui, ó. Se ele conseguir subir o barranco aqui... A gente chega na estrada ali, tá? Com certeza que a estrada é ali em cima, né? É um pouquinho mais ali, né? Tá, mas se a gente conseguir sair ali... Deixa eu só posicionar aqui direitinho. Ah, porém que ele tá acavalado ali, ó. Nossa, não sei se vai dar, hein? Vamos ver, vamos tentar. Engato o implemento, beleza. Vai, 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 vai. Tá indo, tá indo. Show de bola, né? Só segue. É, pessoal. Escolham seus atalhos, né? Vamos fazer o que eu fiz, não. Escolha os atalhos que vocês vão estar usando. Aí aqui não... Trancamos no quê agora? A princípio em nada. Tá, a princípio não tranquei em nada agora. O problema é que é tanto enganche aqui agora... Pra até conseguir acertar o que eu quero. Pra ver se a gente sai. Vai, 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 vai. Beleza. Vamos lá, só mais um pouco. Sobe. Sobe. Caraca, hein? Foi. É. Escolha os seus atalhos. O meu ali foi encrenca. Ainda não cheguei ainda lá pra entregar a carga. Vídeozinho comprido, né, pessoal? Sempre falei que os vídeos aí compridos quando der problema, né? Só que eu criei o problema, né? Vamos entregar aqui de noite mesmo. Vou botar aí pra... Achei que eu não ia conseguir sair com esse caminhão dali. Achei mesmo. Ainda bem que eu ia ter que vir com outro caminhão ali pra gente conseguir tirar, né? Tem entrada por esse lado aqui? Tem, né? Vamos lá entregar essa carga logo. Antes que eu tente fazer mais alguma besteira, né? Tá, desligo a WD. Precisamos da WD agora no momento, né? A entrada, onde é que é? Vai que tem entrada desse lado. Só vai ter entrada do outro lado? Não, né? Não, tem entrada aqui, ó. E a entrega é bem ali. Deixa eu desativar o... Bloqueio diferencial. Tomei dano ali por causa do bloqueio diferencial. Muito tempo. Ixi, não tem entrada. A entrada é só lá do outro lado. Tá, vamos fazer toda a volta aqui e entrar lá do outro lado. Beleza, aqui agora. Show de bola. E ali é a entrada, né? Só entregar a carga ali agora. Que por pouco a gente não... Não consegue estar chegando aqui pra entregar. Aqui tem loja de implemento pra estar comprando ali pra abastecer, né? Aí, dentro do local aqui é o atoleiro, né? Os locais de entrega aí não... Não facilitam pra gente. Beleza, vamos lá. Só mais um pouco. Calma que eu quero entregar logo essa carga ali que eu já passei meu... Minha cota ali de estresse já. Beleza. Gerenciamento de carga. Duas, três, quatro. Você encontrou? Que maravilha. Meu chefe vai ficar muito feliz de verdade. Obrigado. 930 de experiência, 6.350 de pagamento, né, pessoal? Conseguimos completar mais uma tarefa. Mas é isso aí, né, pessoal? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais pra estar me ajudando. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Foi!